É positivo o balanço dos resultados da 41ª Expo Inter, a maior feira da agropecuária da América Latina, que se encerrou no domingo. As vendas superaram em 13% a edição passada. Os números foram apresentados em entrevista coletiva no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Em nove dias da feira, circularam pelo parque 370.581 pessoas. Total dos negócios, 2 bilhões, 300 milhões, 360 mil, 769 reais e 81 centavos. Valor 13% superior na comercialização em comparação à edição de 2017. Destaques dessa feira de 2018. Novo pavilhão da agricultura familiar, ampliou a área em 3.500 metros. Retorno das aves, que tinham ficado fora em edição anterior. Readequação de estrutura nos lavatórios de gado, leiteiro e decorte, com instalação de cobertura. E o grande símbolo da Expo Inter, as esferas localizadas em entrada, presentes da Alemanha, na década de 70, foram revitalizadas. E o grande símbolo da Expo Inter, as esferas localizadas.